Fala galera, beleza? Bom, sumido por aqui, sumido aí das redes sociais, mas voltei já inclusive lá no Instagram, até se você não me acompanha no Instagram, bota aí arroba Vicente Califórnia, posto mais o dia a dia, uma coisa mais sem muito filtro, depois eu faço um vídeo explicando para vocês, mas basicamente alguns fatores, algumas mudanças, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, mas explico para vocês depois com mais calma o que vem acontecendo, estou numa correria danada também, mas assim, sempre que tiver um tempinho agora vou postando vídeo, vou comentando os assuntos sobre o que vem acontecendo, inclusive esse vídeo é um vídeo já comentando sobre os valores que os aplicativos vêm praticando aí no Brasil. Para quem me acompanha mais um tempo aí, já sabe, eu já falei, já mostrei alguns vídeos, até se vocês checarem aí nos históricos, vídeo de 2022, 2023, tem até um vídeo de 2021, quando ela lançou o turbo, eu falei que o dinâmico ia acabar e tal, teve aquele burburinho, como sempre tem, e vocês têm que entender o seguinte, tudo que eu falo hoje pode ser que aconteça até dois anos, eu tenho visto que as atualizações que vêm acontecendo aqui demoram cerca de no máximo dois anos, pode ser daqui a um mês, seis meses, um ano, e no máximo dois anos de acontecimento. Essa redução de tarifa aconteceu até rápido demais, por quê? Quando começou essa história de regulamentação, eu falei que seria o próximo passo, tanto que uma das coisas que está sendo discutida e que foi mais discutida sobre esses 32 por hora, que todo mundo teve essa percepção também, né, e falou, cara, se o teto é 32, ela vai pagar só até o 32, ou talvez menos de 32 e depois completa, né, e aí o pessoal lá, não, mas isso não vai poder, nós vamos fiscalizar e tudo, eu fui um dos que falou, pô, quem é que vai fiscalizar isso, não existe isso, não existe, se a empresa está cumprindo uma lei, como é que você vai falar para a empresa que ela está pagando o que diz a lei, não faz sentido isso, né, aí esfriou um pouco esse negócio de regulamentação, né, e aí o pessoal está falando que a Uber diminuiu os valores. Bom, primeira coisa, né, ela diminuiu o valor, por quê? Ela quer mostrar que os 32, 32 e 50, 32 e 10, enfim, os 32 lá por hora ativo vai ser uma coisa boa, por quê? Ela diminuindo o preço, né, até chegar à medida dos 32 a hora e, ou até menos, as pessoas vão começar a vir e falar, não, pô, é melhor ganhar 32 do que esse tipo de corrida que está acontecendo, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu já falei, né, ela vai, se ela é obrigada a pagar 32, para quê que ela vai pagar mais, né, exatamente o que acontece aqui, hoje ela pratica um valor abaixo e depois, né, a cada 15 dias, no caso da Uber, completa, no caso dos outros aplicativos, completa ali toda segunda-feira, né, o valor que falta para chegar a 20% do salário mínimo aqui, que é a regulamentação aqui da Califórnia, né. O segundo motivo é esse. O terceiro motivo é, até falei no Instagram, né, joguei lá, teve aquele burburinho, né, é um pensamento que eu tenho, né, que é sobre lei da oferta e da demanda, lei da oferta e da procura, né, e até coloquei ali em jogo, né, a questão da galera falando, ah, porque o pessoal que posta os ganhos, é, fez com que isso acontecesse, e a galera que posta os ganhos, né, os altos ganhos, falando assim, não, mas você acha que a Uber não sabe quanto que a gente ganha? Você acha? Isso não tem nada a ver, né, e eu até comentei lá no vídeo e falei, olha, vamos lá, né, se você posta os ganhos, não que você poste, não só por isso, não só porque você posta os ganhos, né, mas você vê num país, né, onde o salário mínimo aí tá na casa dos 1.400, 1.500, né, você vê pessoas dirigindo carros pra lá e pra cá, ganhando, né, outro dia eu vi aí, o cara, ah, não, fiz 4.000, 5.000 em três dias de trabalho, né, pode ser que ninguém veja, mas pode ser que algumas pessoas comentem, ah, ó, Uber, Uber é da, você vê até grandes influenciadores, né, falando sobre isso, né, eu vejo grandes influenciadores, né, que falam sobre economia, exatamente isso, dão um exemplo do aplicativo, né, pra você ganhar uma renda extra, pra você fazer um dinheiro a mais, então não é uma coisa que só os influenciadores ou quem posta ganho também são, né, mas vocês têm que entender que muita gente hoje tá na internet, né, teve até uma pessoa que falou comigo assim, ah, Vicente, mas é 90% das pessoas não estão na internet, falei, cara, desculpa, mas esse número aí é totalmente incoerente, como é que 90% das pessoas não estão na internet, ou então 90% dos motoristas hoje não estão na internet, é impossível, é impossível, primeiro porque o cara tem um aplicativo no telefone, se ele tem telefone ele tá conectado à internet, se ele tá conectado à internet, ele vê tudo, não só rede social, mas em tudo, né, então, é, você vendo isso é lei da oferta da demanda, o aplicativo hoje tem 10 pessoas fazendo uma corrida de 20 reais, daqui a 6 meses ele vai ter 60 pessoas pra disputar essa mesma corrida, logo o que que o aplicativo vai fazer? Bom, eu vou botar 10, porque pode ser que esses 10 que aceitavam a de 20 passam a não aceitar, mas os outros 50 vão aceitar, entendeu? Então, se você tem muita gente trabalhando, é exatamente o que aconteceu aqui, eu fazia uma média de 300 a 350 dólares, hoje eu faço uma média de 150, é por isso até que eu eu mudei e falei, cara, acabou isso, o aplicativo acabou, entendeu? Pra mim, não vale a pena fazer isso, pra muitos que estão aqui hoje fazendo isso, vale a pena, mas pra mim não vale, eu não consigo gerenciar os meus ganhos ganhando 150, 200, né, num bom dia, porque num ruim dia você faz 100, 120, então por quê? Porque tem muita gente fazendo, entendeu? Eu vou depois até deixar, não nesse vídeo, num outro vídeo mostrando, de repente boto no short, a quantidade de gente fazendo delivery, primeiro, muita gente fazendo, crise, segundo, o drive paga a mesma coisa do delivery, então logo você vai pro delivery, por quê? Porque você gasta menos, você roda menos, você não tem ninguém enchendo o seu saco, então tudo isso faz com que tenha mais gente, logo a plataforma paga menos, exatamente o que tá acontecendo aí, e outra, vão se acostumando, porque vai baixar mais ainda, vai diminuir mais ainda, eu não digo nem do 32, a plataforma vai pagar menos de 32, se for mesmo a regulamentação feita, eu tô dando um exemplo, como se a regulamentação fosse o que tá aí sendo discutida, tá? Mas se for 60, se for 30, se for 10, ela vai praticar o valor abaixo disso, por quê? Porque tem muita gente, então isso foi construído ao longo do tempo, eu me lembro, eu mesmo era um cara que postava ganhos, a galera que me acompanha desde o meu primeiro post, se você chegar lá no Instagram e ver o meu primeiro post, era feito, quanto que eu fazia, quanto que eu gastava, e aí eu comecei a entender primeiro, que eu tava iludindo uma galera, né? Porque o que eu faço hoje, a experiência que eu tenho, é difícil de se conseguir, você demora um tempo, você conhecer a cidade, conhecer os horários, tudo isso demanda um tempo, então, muita, até gente que tava aqui, falou assim, caraca Vicente, eu vou começar a fazer mais delivery, vou começar a fazer mais Uber, e a galera do Brasil falando, pô, eu vou largar tudo, pode ser que ninguém venha, mas pode ser que influencie um ou outro, então eu me sinto responsável por aquilo que eu posto, né? E é uma posição minha, e tem gente que posta ganhos, e sabe disso, mas posta por quê? Por quê também? Porque tem gente que consome esse tipo de conteúdo, logo, se tem gente que consome esse tipo de conteúdo, eles conseguem o quê? Visualização e dinheiro com a internet, tá errado? Não tá errado, todo mundo faz alguma coisa pra ganhar um dinheiro, pra fazer outra coisa, então, é, venda de rifa, é venda de mentoria, é visualização, é like, é parceria, tudo isso, por quê? Porque se não tivesse gente que consumisse esse tipo de conteúdo, eles não fariam, entendeu? Então, se tem uma grande massa que consome esse tipo de conteúdo, e eu tenho influenciadores que eu falo, né, tirando os bloqueados, né, que me bloquearam, eu falo, cara, Vicente, é o seguinte, cara, eu preciso de visualização, eu preciso de like, eu quero fazer parceria, eu quero sair do aplicativo, logo, o que que dá visualização? É ganho, é por isso que você vem aqui, a minha rede social, aqui, o YouTube, por exemplo, tem, não tem nem 7 mil inscritos, no meu Instagram lá, tem pouco mais de 20 mil inscritos, por quê? Porque o que eu faço é uma coisa que não dá visualização, não dá like, ninguém quer ouvir a verdade, ninguém quer ouvir o que tá acontecendo, a maioria das pessoas gostam de ouvir o que elas gostariam que acontecesse, ou gostariam de que acontecesse com elas, ou que tivesse acontecendo, então, basicamente, é falar o que as pessoas querem ouvir, isso é utilizado em marketing, isso é utilizado em vendas, né, muita gente grande hoje, no YouTube, no Instagram, enfim, eles fazem o que as pessoas querem, e tipo assim, pra mim, isso aqui é pra resenha, claro, eu gosto de ganhar dinheiro aqui com o YouTube, eu gostaria de ganhar dinheiro com parceria, mas qual parceria que vai fazer comigo? Nenhuma, porque eu vou pegar o produto, eu vou pegar o que eu tô falando, né, da empresa, eu vou falar a verdade, falar, isso aqui, ó, isso aqui é uma bosta, isso aqui é horrível, isso aqui é uma merda, não comprem isso, ou então eu vou falar, ó, pra mim isso aqui não serve, é horrível, mas pra você pode servir, ou então eu vou falar, ó, realmente isso aqui é bom, e não é assim, qual empresa que quer um cara como eu? Ninguém, pô, entendeu? Então, é, a gente, às vezes, é, o pessoal fica bolado, chateado com esse tipo de gente, mas é o que consome, e logo, isso tudo foi construído até chegar hoje, mas, ah, mas, é, eu vejo muitos também falando assim, ah, mas você, como eu falei, né, você acha que a Uber não sabe quanto que a gente ganha? Sabe? Claro que sabe, o governo agora sabe quanto vocês ganham, as pessoas sabem agora quanto vocês ganham, o cara que você troca o óleo, ele agora sabe quanto que o motorista de aplicativo ganha, porque ele tem acesso à internet, logo, se vai a um grupo de motorista de aplicativo, ele começa a acompanhar esse tipo de nicho, então, se ele vê um cara que faz 4 mil em 3 dias, pra que ele vai cobrar 100 reais numa troca de óleo? Ele vai cobrar 200, se o tapete lá, que custa 200, eu vou cobrar 400, se o pneu custa 100, eu vou cobrar 200, o motorista de aplicativo tá ganhando bem pra eu poder ofertar mais, né, quer ver outro exemplo? Chega uma pessoa, isso é muito do ser humano, né, julgar pela aparência, mas chega um cara num carro, no mesmo carro, duas pessoas, só que o dono daquele estabelecimento sabe que o grupo que vai lá é de médico, é de advogado, é de engenheiro, tu acha que ele vai cobrar o mesmo valor do que o cara que recebe a pessoa que tem um trabalho que recebe menos? Não vai, porque ele sabe que um médico, um advogado, que um engenheiro, ele recebe um valor maior, então ele vai cobrar mais caro, é a mesma coisa disso, entendeu? Então, todo mundo começa a ver que o motorista de aplicativo, pô, 3 dias tá fazendo 4 mil, 5 mil, eu vou aumentar aqui o meu preço do meu serviço, já que eles estão ganhando tão bem. Então, isso não é uma larga escala, é uma escala que vem se construindo até que chegou nos dias de hoje, entendeu? Então, é complicado isso. Então, basicamente, o resumo pra vocês é, se preparem, porque os valores vão diminuir mais. Categoria X, categoria Black, categoria Conf, tudo isso vai ser diminuído, conforme vai passando o tempo, porque mais gente vai entrando, mais coisa. A plataforma vai ter que pagar agora o direito aí do INSS, né? Então, tudo isso custa dinheiro. Deixa eu só mexer meu carro aqui, porque tá vindo a quantidade aqui. Mas, é basicamente isso, entendeu? Então, não tem... O que eu falo pra vocês é que tem que esperar acontecer uma coisa, você receber, como aconteceu aqui comigo, né? Pô, tô ali fazendo 250, 300, ah, vou ficar mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho. E você vai empurrando com a barriga, até que chega um momento que bate na tua porta e fala assim, caralho, cara, tô vendo meu extrato, eu tô recebendo 50% menos do meu faturamento, 60% menos, não dá mais, não dá. Então, eu tô correndo contra o tempo, entendeu? Pra não... Pra depender zero. Hoje eu faço... Hoje, por exemplo, eu trabalhei, não tive compromisso durante a tarde, trabalhei hoje, é quinta-feira, vocês estão vendo esse vídeo, na sexta. Eu trabalhei hoje à tarde, foi bom pra caramba. Pelo tempo que eu trabalhei. Agora, sexta, sábado e domingo, eu tô no aplicativo, entendeu? Até o final do ano, se Deus quiser, vou sair completamente, rodar só pra fazer conteúdo, né? Coisa linda. Mas, é isso, pessoal. O recado que eu queria deixar pra vocês, é a visão que eu queria deixar pra vocês, e tudo que acontece aqui, que eu vou postando, pode ter certeza, demora, mas chega por aí também. Beleza? Falei pra caramba já? Depois eu faço um vídeo explicando, falando pra vocês quais são os planos, o que eu tô fazendo. E até uma dica também pra quem quer vir pra cá, pra quem quer fazer também o que eu vou fazer. Beleza? Então é isso, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.